e teve um vídeo meu que tem muita gente que xingou o que que você fez um vídeo que eu nossa mano esse vídeo foi cabuloso cara gastei três mil e quinhentos reais em silver tape em todas as lojas foi o que você colou sua mãe não eu coloquei o quarto que ele cola a mãe dele não não foi minha mãe eu peguei calma calma e guarda minha mãe ela tava viajando mano tá nessa fita aqui ó assim o quarto inteiro cinza de silver tape fita por fita chão cama travesseira televisão todos os móveis quatro com cinza parece que pode doido foi tipo 24 horas colando se não trampo você quem mais quem topava suas doideiras eu te quero que grava comigo até hoje tava comigo prender quem grava comigo até hoje nem cruz a mãe no rio horas quando quatro com cheirão de cola cheirão de cola e eu coloquei pra galera fazer assim galera se esse vídeo bater um milhão de likes eu encho de fita isolante eu lancei essa no vídeo não vai bater um milhão de likes o vídeo mano vinte horas eu te pegou um milhão de likes aí que que era o vídeo que você pediu para a gente não eu fiz o vídeo enchendo da silver tape você esse vídeo bater um milhão eu o próximo é de fita isolante bater um milhão de likes na época meu canal pega muito era do quinhentos mil likes 600 mil likes é uma bomba da ação muito estourado todo vídeo era muito estourado aí pegou no que pegou uma galera famosa para caramba foi depois para o twitter fulmano que menino babaca estraiu com a mãe e por lá e que você bater mais lá e que vai estragar de novo se não otário não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que lá e aí quando minha mãe chegou em casa foi tirar a fita tirou a tinta inteira da parede certeza tirou o verniz tirou tudo a tv zoou tudo tudo o quarto da minha mãe durante muito tempo tinha tirou a madeira da 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 cama soma é boazinha então o que acontece acho que se tivesse a minha mãe na minha mãe ela tinha me esfaqueado no primeiro mas você tem que se ligar se sessão youtuber cês não fazem um conteúdo que eu mas pô tem até maldade ele nem tudo que é realmente é sim antes naquela época e os vídeos eram eram reais mas eu virei pra minha mãe um tempo antes falou mãe a gente está de aluguel e eu já tinha gravado um vídeo da mãozada na parede ia ter que pintar para devolver a foda-se falei mãe a gente já vai ter que pintar o quarto papa a casa para devolver do aluguel não vai vai só fica na cabeça beleza sei que eu posso alopar vai ter que pintar de novo aloprei ela não mas ela ficou bolada teve que ficar uma semana do minuto 4 que o cheiro de cibertape ficou no quarto tal zoando imagina o quarto a mãe lá consultório o bagulho foi pegado hoje plantando só quero dar uma relaxada voltando de ah vou descansar no dia deve estar para dormir já saiba a porta o bagulho tá cedo você vai lá na hora e ela ficou meu quarto assim coitado mano olha olha só mostrar para vocês o manhã ficou o quarto a mano isso aí é uma zoeira nível rádio cara cromou o quarto nível guarda-mãe isso aí é nível rádio mano o quarto como é que ficou bonitão falei cá mano isso deu muito trabalho mano tudo do quarto ficou mais 10 milhões de milhões de comprou uma casa para mãe depois cara mas na época ninguém muita grana com esse vídeo não assim é o vídeo é não tinha que ter mais de 10 minutos